É assim ó, e aí DJ Tio Dark, acompanha a versão? É DJ Skool original, porra, tudo deu caralho Eu vou socar igual marrenta Eu vou socar igual marrenta Vou catabuceta Vou catabuceta Vou catabuceta Eu vou socar igual marrenta Eu vou socar igual marrenta Vou catabuceta Vou catabuceta Vou catabuceta Ela quer fuder só com bandido Que troca tiro, só menor trem bala Então joga tiro aqui pro seu bandido Então sarra no pico do caspibala Sarra no pico do caspibala Sarra no pico do caspibala Ela quer fuder só com bandido Que troca tiro, só menor trem bala Então jarra no pico do caspibala Na onda da balinha Que eu vou sentar pra tropa Na onda da balinha Que eu vou sentar pra tropa Tô na disposição Tô na disposição Tô na disposição Pra fuder com duas pirocas Pra fuder com duas pirocas Pra fuder com duas pirocas Tô na disposição Tô na disposição Eu vou socar igual marrenta Eu vou socar igual marrenta Vou catabuceta Da vucato a buceta, da vucato a buceta Eu vou socar igual uma renta Eu vou socar igual uma renta Eu vou socar igual uma renta Da vucato a buceta Da vucato a buceta Da vucato a buceta Ela que é fudê só com o bandido Que troca tiros? Sua menor trem bala Então joga a tiros daqui pro seu bandido Que dan saia no pico, deu com as fibras Saia saia no parra, no parra, no parra Ela quer fuder só com bandido Que trocadilho, sou menor que embala Então jarra, não parra, não parra Não parra, não parra, não parra no bico Na onda da balinha Que eu vou sentar pra troca Na onda da balinha Que eu vou sentar pra troca Tô na disposição Tô na disposição Tô na disposição Pra fuder com duas pirogas Pra fuder com duas pirogas Tô fuder com duas pirogas Tô na disposição Tô fuder com duas pirogas Tô fuder com duas pirogas Tô fuder com duas pirogas